É voadora na sua cara, que o massa abriu um clube de luta Só tem uma pergunta, quem você pensar que é Abaixe a sua cabeça e mantenha sua conduta, filha da puta Ou vai sentir o gosto do meu pé Irreverenciar, puro respeito Ou vai ter que apanhar, pra ser que eu vá direito Os problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes Vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado, só de eu tá aqui na frente Aba, você quer brigar, alguém nessa gangue acha que ajuda um amigo Vai se arrumar, problema pra gente Aba, você não perdeu essa luta Porque enquanto o Atomai é o líder, nós não vamos perdendo Uma facada, e o pau vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda É melhor não se rebelar contra alguém Ou vai apanhar também No Japão, a gente é mais que um cara O trabalho com o baguete O líder da turma É a toque ou bad game Governar o mundo não vai ser impossível Pra mim, o maior invencível